Dia 2 de abril de 2016 ficará marcado na história de Piracuara e na memória do povo piracuarense. Nesta data, a população ganha o seu primeiro grande espaço de lazer, o Parque das Águas Jacob Simeão. Agora, Piracuara tem parque. A Prefeitura programou um dia inteiro de festa. Às 9h30, os portões foram abertos para a entrada das famílias e comunidade em geral, que aguardavam ansiosamente. A expectativa é de muitos anos, né? Faz 20 anos que eu moro aqui e a gente sempre pensou, Piracuara, um lugar de tanta natureza e não ter parque. E aí que bom que deu tempo dos meus filhos aproveitarem, né? É de muito tempo que os piracuarenses sonham em ter um espaço de lazer, de atividade física, para as crianças, para os adultos, para os idosos. E olha, está melhor do que a encomenda, pelo que eu estou vendo daqui, né? Que ainda não visitei. Mas eu estou muito feliz. Até que, enfim, nosso sonho está sendo realizado. A cerimônia teve início com a apresentação da banda municipal Atilho Zene, que animou o público. Em seguida, diversas autoridades de Piracuara, outros municípios e do estado, falaram sobre o momento histórico. É a festa que vocês estão vendo por aí, né? O resgate da autoestima do piracuarense, o orgulho de dizer que mora em Piracuara. Esse é o significado desse parque. O parque é da família piracuarense. Esse parque aqui é uma promessa antiga, né? E é um sonho para a população aqui do centro de Piracuara, que não tem nenhuma área de lazer. Então, isso aqui vai significar, assim, mais saúde, mais lazer, mais qualidade de vida para a população, principalmente aqui do centro de Piracuara, que merece. Afinal de contas, muitos e muitos anos esperando por uma benfeitoria desse tipo. Para nós é um motivo de muita satisfação trabalharmos neste contrato numa parceria muito forte com o município de Piracuara. São um milhão de reais do governo federal investidos aqui e com a contrapartida e o esforço do governo municipal em fazer com que essa obra acontecesse, é motivo de satisfação porque vai propiciar à população de Piracuara uma qualidade de vida fantástica, um lugar de orgulho para toda a municipalidade. Representa entregar a cidade para a população. Percebemos já aqui a alegria, o descontraimento de toda a população, aonde participa com não só o lazer, mas também com atividades físicas. Para nós, da Sanepar, que valorizamos a água, valorizamos o meio ambiente tão importante, o saneamento tem tudo a ver com o meio ambiente, aqui eu digo que é mais um passo de uma grande parceria da Sanepar com o município. Familiares do senhor Jacob Simeão, que dá nome ao parque, também foram homenageados. Seu neto Edson Simeão foi quem representou a família no evento. Quero dizer que me sinto muito orgulhoso por essa homenagem que é feita ao meu avô, em nome de toda a nossa família. Foi uma pessoa que nasceu aqui na época que nem se chamava Piracuara, e a família continua aqui na nossa cidade. Para simbolizar a entrega do parque à população, alunos da rede municipal, escoteiros e outras crianças, realizaram um abraço em volta do lago. Em seguida, soltaram balões com sementes. Quem esteve no local comemorou a novidade em Piracuara. O Piracuara precisava disso aqui. Piracuara não tem onde ir no fim de semana. Da noite, mesmo no verão, não tem onde ir, né? Agora tem. Estou muito feliz com a inauguração do Parque das Águas, que isso divulgue o nome do Piracuara para o Brasil inteiro. Ficou muito especial para quem conheceu o mangue antigamente. Hoje em dia ficou bem, super, super 10. Estava cercado, né? Eu via isso aí, nunca esperava que ia ter, né? Mas de repente está tudo, parece que para mim foi um sonho. Lindo, está lindo. Gostei. Está maravilhoso, maravilhoso. Isso aqui fez parte da nossa infância, da nossa adolescência, e hoje é muito orgulho para nós estar recebendo de volta esse presente. Eu cheguei em Piracuara em 86 e tenho orgulho de ter um cidadão piracuarense. E isso aqui para nós é uma maravilha. E a festa não parou por aí. O evento teve continuidade com a apresentação de bandas locais durante a tarde. Além de um espaço com recriação, algodão doce e pipoca para toda a criançada. Foi uma grande conquista para Piracuara, por causa que a gente agora não precisa mais ir para outros lugares para a gente passear. Agora a gente tem um lugar aqui para a gente não precisa ir para outros lugares, a gente tem um aqui na nossa cidade. Com mais de 36 mil metros quadrados, o parque oferece opções para todas as idades. Em sua estrutura, o Parque das Águas Jacob Simeão conta com dois lagos, vertedouros, decks, palco, arquibancada, pista de caminhada, parque infantil, academia ao ar livre, quiosque, banheiros, bancos, paisagismo e arborização. Para garantir a utilização adequada e a conservação do espaço, a Prefeitura publicou um decreto com normas de uso. A segurança ficará a cargo do Departamento de Segurança Pública e Patrimonial de Piracuara, com o apoio eventual da Polícia Militar. Com certeza a Polícia Militar estará fazendo presença aqui nesse parque para que essas pessoas, os munícipes, os visitantes da cidade de Piracuara possam se sentir à vontade e seguras. Então a Polícia Militar com certeza estará à disposição, estará fazendo patrulhamento aqui para que os abusos de pessoas que estejam com más intenções, elas sejam repelidas pela Polícia Militar. Tudo feito especialmente para a família piracuarense. Polícia Militar Polícia Militar Amém. Amém.